Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeita, raça, alienação. Aqui no Ilê Alê, a preferência é ser chamado de negão. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de moreno, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Alê, a preferência é ser chamada de negona. A consciência é o objetivo principal, eu quero muito mais. Além de esporte e carnaval, natural. Chega de eleger aqueles que tem, se o poder é muito bom. Eu quero poder também, se você, se você, se você tá afim de ofender. É só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeita, raça, alienação. Aqui no Ilê Alê, a preferência é ser chamado de negão. Se você, se você, se você tá afim de ofender. É só chamá-la de moreno, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Alê, a preferência é ser chamada de negona. O sistema tenta desconstruir. Se afastar das suas origens, pra que você não possa interagir. Construir. Já passou da hora de acordar, assumir sua negritude, é vital pra prosperar. Ser negro, ser negro, não é questão de pigmentação. É resistência para ultrapassar a opressão. Sem pressão, luta, sempre igualdade e humildade. O subi de Ilê Alê, e encantar toda cidade. Se você, se você, se você tá afim de ofender. Esse é chamá-la de morena, pode crer. Aqui no Ilê Alê, a preferência é ser chamado de negão. Se você, se você, se você tá afim de ofender. Esse é chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que você... Você pode até achar que você... ...to stand alongside with us as we travel this journey year after year. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! And welcome to Cooking Up Kanjica and Amalá for the Brazilian Festa Junina, or the Festa de Sao Joao. If you haven't been to Northeastern Brazil, today we're going to take a trip from Harlem to Bahia with me, Scott Alves Barton, a food scholar and professor of food studies at NYU, and two friends of mine that you'll meet shortly. I want to welcome you to the Beyond the Mall from the Smithsonian Folklife Festival coming to you virtually this year, and thank you all for joining us. For those who need it, we are offering real-time captioning and sign language interpretation during today's program. To view the simulcast that includes these services, please use the link provided in the comments section so you can be able to watch and follow along. So as I said, I'm Scott Alves Barton, and today we're going to cook two dishes, one generally secular, one generally sacred, as well as learn a little bit about art and spirituality as well as good cooking. I want to talk to you a little bit about the festivals. They occur from June 1st to June 30th, just ended, throughout the Northeast. It's a time, much like we have in the United States, of Thanksgiving and going home to see our family and share table and foodstuffs. It's a celebration of the harvest, a variety of foods, peanuts, coconut, corn, dishes, sweet and savory are prepared, and we're going to do that with you today. This program is made possible in part by the generous support of festival donors. You, too, can become part of our circle of support by going to festival.si.edu. And you can also check our blog to get more information about the recipes that we are sharing today if you'd like to follow along and cook them or cook them later in another time. So now I'd like to welcome our two guests, my dear friends, Ayrson Heraklito and Josival Val Santos. So I will tell you a little bit about them and I'll let them speak their own mind about who they are and what they do. Throughout this program today, they will speak in Portuguese and I will translate English. So Ayrson is a visual artist, a dear friend, an organ of Candomblé, the Candomblé West African and Brazilian religion. He's a level of certain kind of priest and Val is a chef. He's got an accounting degree and is also an organ. And I'm going to now welcome them into my kitchen and get welcomed into theirs. so... Hi! Good afternoon, guys! Good afternoon! Good afternoon! How are you? Good afternoon! Good morning! And you? Everything is a little cold here. We're in winter and you're in winter. In winter baiano. It's winter too! E diga pra gente, quem é vocês? Explica um pouco da vida, do trabalho, das coisas que vocês gostam de fazer. Eu e Val somos baianos, né? Nós nascemos aqui na Bahia, nesse estado tão especial. Val é de Salvador e eu sou do interior da Bahia. Eu sou artista visual e trabalho bastante com o universo da cultura afro-diaspórica e afro-baiana e afro-brasileira. Deixa-me traducir. Ok, so this is Ayerson. He's a college professor at the Federal University of Recôncavo e Cachoeira. He's from the interior of the state of Bahia. He's an artist, as well as a curator and a filmmaker. And now he's going to tell us, or Val's going to tell us about himself. Val, quem é você? Eu sou José Val, conhecido como Val, carinhosamente, eu gosto muito. Sou nascido aqui, na cidade, na capital baiana, Salvador. E sou descendente de pessoas do Recôncavo, meus avós, maternos e paternos. Eu sou cozinheiro e tenho uma graduação de contabilidade, mas o meu hobby, a minha preferência ainda é a cozinha. E trabalho também com produção cultural, com artes visuais. Ok, deixa-me traducir. So Val is telling us that he is from Salvador and his generations of family from the region called Recôncavo that Salvador sits in. And he is both related to art and visual media, as well as being a chef. And if you need to, you can find him on Instagram. He has a cooking show that he's running right now. Então, diga a vocês, ok, o que vocês vão fazer agora para ensinar-me, algo baiano. Para aproveitar esse período junino, as festas de São João, que acontecem no mês de junho, já estamos em julho, nós vamos preparar um mungunzá e um amalá. Ok, so, as I said earlier, this is a festival that runs the month of June, and two dishes that are popular in the festival, one is mungunzá, as it's called in the northeast, and in the south it's called kanjika, and amalá. Ok, explica-me o mungunzá ou kanjika. Como se faz? Ok, é que tem. Então, eu vou apresentar logo os ingredientes, né, é o mungunzá, é muito conhecido e falado aqui no nordeste, principalmente na Bahia, mas em outras partes do Brasil é conhecido como kanjika, e ele pode ser feito com milho branco ou milho vermelho. Eu vou fazer o milho branco, que é mais tradicional. Ok, espera. Então, como ele disse, no norte e no norte, this is a dish that is made with how many corn, either white or yellow, here's, I have some golden harmony, and he has white, I have white as well, and in the south it's called kanjika, it's like a porridge. Segue, por favor, senhor. Scott, por favor, vou deixar Joseval, daqui a pouco eu volto para falar um pouco também sobre o que eu trabalho com alimentos sagrados. Ótimo, obrigado. Ok? Até mais. Até mais. Então, os ingredientes são o milho branco, o leite de coco extraído do coco seco, que a gente corta miudinho, e tira da primeira casca e depois tira essa segunda, que é para ele ficar bem álvo. Então, ele tem o milho branco, ele tem o milho branco, o milho branco fresco, se você não tem o milho branco, você pode acessá-lo, você pode comprar o milho branco seco, né, as longas as it's unsweetened. O que mais? Esse coco, dependendo da localidade, existe já o coco industrializado, o leite do coco industrializado, ou o coco seco também industrializado. Além do leite de coco, a gente utiliza o leite de vaca. Esse leite sempre foi utilizado até para poder ajudar no complemento, render, mas para quem tem problema de lactose, eu sugiro até que retire e complete com o leite de coco ou outra opção. Val, é possível utilizar leite de coco e um pouco da água fervida que usou para cozinhar o milho também? Pode? Para extrair o leite? Sim, se não, vou utilizar leite de vaca. Pode? Pode, sim, porque a gente utiliza o próprio caldo do cozimento. Ah, ok. Ele ajuda no engrossante, que eu faço com um pouco do milho cozido, eu bato com essa água que você falou no liquidificador e faço um creme para ajudar a engrossar o migal. Deixa eu me interagir. Então, o Val has just told me is that if you don't like cow's milk or lactose intolerant, you can use all coconut milk or coconut milk and some of the cooking water from cooking the hominy. He takes the hominy and soaks it overnight, at least for eight hours or overnight, so it will swell up. And then he's going to cook it or he cooked it in a pressure cooker. And that will make it faster, maybe 20, 30 minutes. I don't have a pressure cooker, so I cook mine on top of the stove. And he cooked it with a little bit of his other ingredients, sugar and cinnamon stick and whole cloves to give it a little bit of flavor. And after that, he showed me that he took about 30, 25 to 30 percent and he blended it in a blender so it will have more viscousness. And I know that this is a secular dish, but it's also a dish within the candomblé tradition, this unique religion that is West African and Brazilian, reflecting both Bantu and Yoruba cultures, as well as indigenous cultures in Brazil. that it's one of these dishes that's used for, in honor or reverence to Oxalá, the supreme deity, as well as to Nanaburuku, one of the archetypical female deities, very primordial. Wow! Wow! Estava falando com a gente que é uma coisa que, sim, é um prato cotidiano, mas também tem a ligação Oxalá e Nanaburuku, também, dentro da herança de candomblé, a prima occidental. Então, você tem tudo cozido, a milho, um pouco feito em purê, e agora quem vai fazer? E além disso, para completar o sabor, a gente coloca o açúcar, que é a gosto, né, as especiarias, que é canela em pau e o cravo, né, e o sal, que é para equilibrar o sabor, mesmo sendo doce, a gente usa um pouco do sal. Então, no final, a gente decora o prato, isso é opcional, com a canela em pó. Ok. E, Val, você bota dentro da panela de pressão um pouco desses ingredientes e também bota depois? Um pouco quando você está cozinhando, o milho? Não. Não? Previamente, eu coloco o milho, né, como ele está aqui seco, eu coloco na água. É. Um pouco horas antes ou da noite para amanhã, para o dia seguinte, para ficar, para amolecer. Mesmo assim, eu cozinho na panela de pressão, e a minha técnica, a minha técnica, eu coloco um pouco das especiarias e um pouco do açúcar, já para cozinhar junto com os grãos e a água. Tem que ser uma quantidade de água suficiente que cubra o milho. Ok. Dejeis-me entrar no seu. So, you know, every chef's got their little tricks. And so, what Val is saying, that you could cook the hominy by itself in water in a regular pan or pressure cooker, but he likes to take a little bit of the sugar, a little bit of cinnamon steak and cloves to begin to give flavor. Once that's cooked, you can pull out the spices, and he's gonna puree about 30%, and then add more sugar to taste, add more cinnamon or cloves to taste. It's about what you like to finish the dish. Então, Val, temos o milho cozido com leite e leite de coco, coco ralado, canela e cravo, e canela em pó. Como vamos terminar o prato? Então, aí a gente agora vai finalizar, né, ou vai dar continuidade ao cozimento misturando esses ingredientes. Ok, eu vou tentar também. Então, colocamos o milho que já foi cozido na pressão, como eu expliquei. Ok. Né? Aí, a gente coloca os líquidos, que são os leites, né, o leite de vaca. Eu vou colocando aos poucos, porque tem a questão do ponto, da consistência. É. Eu coloco o leite de coco. Sim. É. O mesmo. O mesmo. O mesmo. I've got my coconut milk, my dairy milk, my sugar to taste, my cooked hot. O açúcar. Ok. Aí vai do gosto de cada um. Quem não come açúcar pode usar um adoçante ou o que for da sua dieta preferência. Ok. Mas... Espera um segundo. Se você gostaria de não usar açúcar e usar açúcar, stevia, ou açúcar alternativa, baseado em suas preferências dietéticas, ele está dizendo que vá logo. Segue, Val. Mais especiarias, né? A canela. É. O cravo. Não precisa ter muito, principalmente o cravo, né? E eu já coloco um pouco do sal. Eu tenho. Ok. Então, ele colocou em suas espécies para terminar, para adicionar um pouco mais frio e um pouco de sal. Você vai mexendo o fogo, depende do seu fogo, do seu fogão. Você mexe até engrossar. Antes de... Eu vou cozinhar isso em torno para que não se adeça, até que ele comece a se acertar, porque o fio natural que começa na hominí, vai fazer se acertar. E purê-se o fio natural que ajuda a purê-se. E purê-se o fio natural que ajuda a purê-se. Isso é ok. Isso não é problema. Nesse momento, a gente está misturando todos os ingredientes, entendeu? Eu vou colocar isso para explicar a vocês. Ok. E, Val, vamos cozinhar por cinco minutos, dez minutos, quanto tempo? Ok. Então, como a maioria, o principal, que é o milho, já está cozido, a gente precisa que esse murmuzá, ele ferva, que é para terminar de cozinhar os outros ingredientes, principalmente os leites, para evitar um problema, né? E para apurar o sabor também, né? Para apurar o sabor, a consistência, né? Olha só, aqui ele já está na consistência desejada. Ok. Quer dizer, mas ainda precisa cozinhar mais um pouco. E eu ainda vou colocar um pouco do coco ralado. Ok. Somente ralado e com ainda todo integral, que é para dar uma trocância no migal. Ok, eu vou traduzir. So, as I said earlier, from his instructions, everything's in the pot, we're cooking it, stirring over medium flame, and we know that the hominy is already cooked, so we're just bringing flavor and checking the textures. We want to have a richer, creamier texture by adding these other ingredients. And so now everything's in there, including the shaved or grated coconut, and as someone has asked, this is a dish that is kind of an everyday dish. You might have it for breakfast as a hot porridge. It's winter there, so it's cooler than it is here in New York. So it would definitely be served hot in Brazil right now, but in summer for them, for us summer now, it could be room temperature or cold. And so it can be a snack, a breakfast, a dessert. It has a lot of flexibility. Segue, Val. Como eu sei que o nosso tempo não é muito grande, eu já tinha preparado um outro mogonzá, e que já está totalmente finalizado. É. E eu vou servi-lo, vou convidar o nosso querido Aís, Heráclito, para experimentar. Ok. E o que eu gostaria de falar é que esse prato é um prato, ele, além de fazer parte do cardápio junino, ele é usado muito também nas festas de madriz africana, dos orixás antigos, porque é um prato que remete aos avós, às pessoas experientes, às cozinheiras, abis, e é um prato que nos faz voltar na nossa memória. É muito aperto. É isso a gente. Por este contexto é muito importante. So he's saying that, while this is an everyday dish that would be in many homes for breakfast, as I said, a snack or dessert, it also has a relation to the spiritual food that is used in candomblé, and also as an archetypical dish, a dish that recalls childhood, recalls being cared for by our grandparents and our elders, that talks about the people, the intergenerational connection. And we can see that in both somebody's private home, as well as somebody's spiritual home in the temple, where it would call up these deities, I said, Oshala and Nana, were very linked to the elders, the primordial caregivers, I guess I would say. And now you're ready to serve it. We're going to eat it later because you're going to let it cool down. Você vai preparar, preparar ao final e depois vamos experimentar ao gosto, eh? É, é como eu falei, eu já tenho outro pronto aqui. Olha só a consistência dele. E eu vou servir ao Aís Heráclito que vai dar a nota. Ok. Eu espero que esteja bom, eu acho que está. Eu vou tentar aqui também. O meu não é tal espesso como o de você. E eu vou roubar um pouco de canela em pó agora? Pode sim. É opcional, eu adoro. Além de enfeitar o prato, ele também aumenta o sabor. Por isso que é bom também não colocar muita canela em pó no preparo. Aís, por favor. So he's saying that he puts a little bit of powdered cinnamon on top, which will add flavor, so he's careful of how much cinnamon he cooks in the beginning. And Ierson's now going to tell us how it tastes. Maravilhoso, Scott. Uma delícia. É uma pena, né? Que a gente ainda não pode discutir isso via internet. Só visualmente. So they're saying that unfortunately, since this is a virtual cooking class, you can't smell it, you can't taste it, but Ierson is saying it's delicious, it's got the right creaminess, and I agree. The coconut comes through and a little bit of spice, it's a wonderful dish. whether I had it hot or cold. É uma combinação perfeita, Scott. O coco com a canela e o milho. É uma delícia. Ok. Val, eu acho que você vai consertar tudo e Ierson vai mostrar algumas coisas que ele fez. Eu acho que... agora vai falar um pouco sobre o trabalho dele, que também é voltado para a culinária afro-brasileira, afro-diastórica. Ok? E depois eu posso tirar dúvidas, podem perguntar sobre o Mungusá, a gente conversa mais. Ok. Até, até. Até. So, everybody out there, for a few minutes, we're going to look at a video that Ierson made. A lot of his work is performative and is engaging regional traditions and spiritual traditions, and in this short video, we're going to see his interpretation of an initiation rite called Bori. And once we see it, we'll also see some still images and he'll explain what we've seen on screen. So, I'd like to show the video right now if we can. and they're one of – I'll break it down and I'll break it down as well. Amém. 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 So that was Borí. In a moment, I'm going to ask Ayrusson to explain it to us. But I hope you heard the sacred music and sacred drumming, as well as the performance I will ask him now to tell us about. Ayrusson. Oi, de novo Pode explicar o que é A filmagem Que nós já vimos O Bori é uma importante performance Da minha obra Da minha carreira artística Fala muito De alimentar A alma Uma prática que nós temos muito Nós que somos Do candomblé Nós acreditamos muito Na prática de alimentar De usar alimentos sagrados Para alimentar a alma das pessoas Deixe-me traduzir um pouco So, Ayrson And you see still images Close-ups of what was in the performance video So, this is An expression of the soul And the faith within candomblé It is an initiation rite The word Bori In Yoruba Encapsulates the word Head And to feed So, to feed the head Segue Ayrson, por favor Pois é No candomblé A gente acredita Scott Que os deuses Que nos oferece O alimento Ele que nos dá Os alimentos São os deuses Os deuses negros Do candomblé Eles também precisam comer Então, cada deus Tem uma comida específica Então, por exemplo A pipoca É a comida do deus Ok, so Each of the deities Within candomblé That are called orishas Have a specific food That they prefer Imagine having Your favorite food Served to you You would want To come to the table So, these foods Are served as offerings There's a virtual banquet That feeds the deities And in this case First feeds the head Of the supplicant Or the new devotee To candomblé By giving them These sacred foods And being a bridge From the mortal To the divine So, we see There are Symbolic Or semiotics Between Farofa Or Cassava meal Or popcorn Or peanuts Or okra Or black-eyed peas Some of the foods That came with the enslaved From the continent To the Americas Segue, Ayrson Ok, então Para fazer essa performance Eu me inspirei Nesta prática Que o candomblé tem Com a alimentação sagrada E existe um ritual De iniciação E é esse ritual Que se chama Bori Que é Oferecer comida Para a cabeça Das pessoas Já que a cabeça Das pessoas É um local Muito importante Para quem Acredita No candomblé Ok, deixa eu me traduzir So, as he said He was inspired By this initiation Right To amplify it To really give A sense To people Who do Or don't Participate The importance Of this ritual And the fact That by feeding The head Feeding the consciousness Feeding the spirit And feeding The deities There's a Synergetic Connectivity In this act Of Bori Feeding the head Segue, senhor Pois é Nós acreditamos Que é na cabeça Da gente Que reside Toda a potência Da felicidade Do ser Mas também Da desgraça Do ser Então Na cabeça É que resiste A sua Vitória Mas também A sua derrota A sua saúde Mas também A sua doença Por isso Que o Bori É muito Importante Porque a gente Precisa alimentar Essa cabeça Para ela ficar Forte A gente Precisa ter Coisas positivas Deixe-me traduzir So He's touching On something Really fundamental In the Condéblais Religion That As opposed To the Judeo-Christian Abrahamic Triad This is not A binary A good and evil Either or In Condéblais All things Are co-existent That we As humans As mortals Have The potential For good And evil For joy And pain For shame And pleasure And so The Bori Is trying To help us Reach our Fullest potential And have An aspiration That hopefully Is productive And positive And by Feeding The head And feeding The spirit The Ideally The best Parts of us Will come To the fore And go Forward Segue, Senhor Por isso que A alimentação A comida É tão importante No Condéblais Porque cada alimento Tem não só Um valor nutricional Para alimentar o corpo Mas tem uma energia Que alimenta E que também Cura Curativa Salva A alma humana Então por isso que O Bori Tem esse significado Importante Deixe-me traduzir Então Nós todos Sabemos Quando comemos Cada dia Nós pensamos De nutricion E nourishment De nutricion Na paleta As well As dando Energia Para nos fortificar Mas nós Nós queremos Nós queremos Pensar Mais um Mais De nutricion So que Se alimentar Ahead E feed A spirit Ou A consciência E fazer A conexão Entre A mortal E a divine Nós realmente Brincamos Synergisticamente Muitos Levels Da ideia De nutricion E nourishment E essa É a essência Fundamental De Bori E acho Agora Ayrson Temos que Terminar Tem outra Coisa Para Fechar Este Aspeto Queria Convidar A José Val Para fazer Um importante Prato Já De São João Nesse período Que a gente Festeja O Deus Xangô Que é um Deus que come Quiabo Então Val Vai fazer Um dos Pratos Deferidos Desse Deus Então Vamos Dar comida Para Xangô De uma maneira Sim? Sim Sim Então Val Vai voltar E nos mostrar Como fazer Amalá Que ele Falou No começo Que é Uma comida Sagrada Para Xangô E então No mesmo Espírito De alimentar A cabeça Nós vamos Viver A Deity At least Virtually Oi Val Oi O que é Que você tem Ali Temos Os ingredientes Do Amalá Primeiramente Eu gostaria De Já deveria Ter feito Mas tomar Benção Os mais velhos E falar Que a importância De estar Falando Da nossa Religião No momento Que a gente Está vivendo Tanta intolerância Religiosa Deixe-me Segundo Val Então Ele está Tentando Nos dizer Que nós Divendo A Blessing Por Fazer Esse Dish Esse É Um Dish Em Religião E Que Ayrsa Diz Esse É Dish Que Normalmente Consecrate Para Xangô Mas Há 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 Verdade Que Tem Outros Deuses Tipo Ibeji Ou Yansá Que Gosta Amalá Também Praticamente É Cozido Temperado Da Mesma Forma O Que Diferencia É O Corte Né So He Telling Me That There Are Other Deities Like Yoyá And The Sacred Twins That Also Like This Dish But Each One There Is A Symbolic Way Of Cutting The Okra That Tells The Eater Who We Celebrating Então Val Para Celebrar Ou Dar Uma Bença A Sangô Como É Maneira Cortar O Que Abo Melhor Para Ele Então Aqui Ele Já Está Cortado Mas O Corte É Em Lasca Né Nesse sentido É Então E É Rápido Porque Xangô É Um Deus Rápido É O O Eu Falei Também Da Que Ele É O Deus Da Justiça E Esses Cortes Remetem A Um Mito De Que Fala Sobre Um Momento De Ira De Xangô Quando Ele Para Defender O Seu Reinado O Seu Povo Da Cidade De Oió Dos Invasores Ele Usou Seu Machado De Duas Lâminas Contra As Pedras Porque Ele Sempre Viveu No Alto Ele É Um Grande Rei Então Ele Está Sempre Acima E Muitas Coisas A Traducir Deixe Me Traducir So He Saying To Me Before Xangô We Cut Strips Strips That Are Going To Give Us A Reminder That Xangô Is Also Symbolically Tied To Fire Or Bonfires So Think Of The Embers That Shoot Up From A Fire This Is Metaphorically What The Strips Are Going To Represent Because He Is The God Of Virility And Power And Justice And He Is Omnipotent And He Was Also A Real Human Being He Not Just Mythic There Was Xangô And There Is A Descendancy Of In The Oyo Kingdom Of Descendants Of Xangô And He Is Starting To Tell Me A Story Of Him Defending Against Strangers Enemies Coming Into The Kingdom Because He Works Very Quickly He Has A Lot Of Power And Can Act Really With Rapidity He He announces Himself With Thunder And With Fire And So We Cut This Like This So We Are Reminded Of Who We Are Honoring And What His Symbolic And Mythic Stories And Ways Of Being Are Segue Ival Então Nesse Momento De Ira Um Ato De Defesa Foi Ele Usou Seu Machado De Duas Lâminas E Esse Choque Entre Esses Dois Lâminos A Lâmina E As Pedras Causavam Fogo Paíscas Né Então Isso Servia De Arma É Uma Forma De Apontentar O Inimido Então Por Isso Que A Gente Além De Ser Um Prato Quente A Gente Corta O Quiabo Nessa Forma De Lasca Que São Os Raios Causados Por Esse Choque Entre A Lâmina E A Pedra De 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 So Other Symbolism Linked To Him Are Rocks And All Of The Orisha Have A Tool Or Implement And His Is A Double Headed Axe So We Can Also Think Of The Way You Cut Wood With An Axe Or Hatchet So We Are Going To Remember Him Through This Act And I Said Before He Is Linked To Fire So That Axe Going Against A Stone Could Make A Spark That Would Again Be Metaphoric To These Strips And Start A Fire That Would And If You Think About It We Have Various Dishes That Are Fundamentally Based In Okra In The Caribbean Kalulu And In The United States Various Types Of Gumbo All Of The Gumbos United States Are Not Made With Okra There Some Made With Philae Powder Or Sassafras Or Some Made With Roo But The Gumbo Made With Okra Has A Cousin In Karuru In Brazil And Kalulu In The Caribbean So These Are All References To The Culture And Knowledge The West Africans Brought Enslaved To The Americas Ok Val Quem Mais Vai Botar Deste Prato Então Ele É Temperado Aqui Está O Tempero E Eu Bati No Liquidificador Posso Fazer Isso Mas Antigamente A Gente Moía A 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 Se Fazia Não Tinha Liquidificador Então Você Pilava Os Ingredientes Camarões Secos Aqui Eu Tenho Outros Tipos De Camarões Ok Val Minha Mãe Me Ensinhou A Ralar Como Assim Mas Eu Tenho Pilão Or Mortar Pesto Isso Então Você Poderia Você Poderia Colar em Blender E Ele Puding Inside That You Can See On His Side And I Have The Same Here These Are Very Special To Bahia We Know This Idea Umami That Extra Flavor So In This Case Where In Europe And In Parts Of The American South Fat Back Or Salt Pork Is Used In Some Parts Of The South And Europe And The Caribbean Jerk Beef Or Salted Beef Is Used In West Africa Smoked And Dried Shrimp And It's Got An Incredible Flavor A Lot Of Umami So It's That Ground With Onions Whether You Do It By Hand In A Mortar And Pestle In A Grater And Chopped Or In A Blender E Que Mais Mal Sal Sal É Muito Salgado E Cebola Basicamente Ok E O Azeite De Dendê Tenho Angor É Um Dos Deuses Que Mais Come Azeite De Dendê Ok Deixa Me So Ele Tá Em Duas Partes Eu Vou Misturá-lo Que Aqui Tá O Bambá Ok E A flor Do Dendê Aqui É O Que A gente Pode Chamar Do Azeite Que Ele É Mais Fino E Aqui É O Bambá Poupa Geralmente A gente Mistura Os Dois É Não Sabia Ok E Esquenta Esquenta A panela E coloca O Azeite Do Dendê Ok Deixa Me Traduzir Poco Ok So He Tell Us That We Blended The Shrimp And The Onions But We Need Palm Oil From Dendê Palm And If You See Mine This Liquid Part Is What He Calls The Flower Of Dendê And You Can See At The Bottom It Gets Solid At Room Temperature So He Shakes It So It Mix All Parts Together Because Shango As Others Do As Well But Shango Particularly Loves Dendê So We Want To Honor Him By Giving Him Dendê And This Combination Of Ingredients The Last Thing Is The Shrimp In The Process Of Making Them They're Salted Coming Out Of The Water And Then Smoked So They Tend To Be Salty So You May Not Need To Add More Salt To The Dish That Will Be Your Taste Segue Val Eu Refogo Alguns Camarões E Eu Vou Enfeitar O Prato O Prato Of 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 Deus Ok So He Já Tá Previamente Frito Ok So Briefly He's Taking The Smoked And Dried Shrimp And Frying Them Lightly And It's Also Part Of Giving The Offering To The Gods And I Vou Dizer Uma Coisa Val So In The Beginning This Is Festa Juninas Or The June Festivals And I Said It's The Harvest Festival But I Also Said It's Commonly Known As Sao Joao And You Would Go Home For These Festivals To Wherever You Were Born Wherever Your Family Is And There's A Complexity Because During The Colonial Period We Thought Of Syncric Syncric And Putting Over Top Of Catholic Tradition The African Tradition And So Sao Joao Is A Catholic Saint But In The Yoruba And Bantu Tradition He's Also Shango Syncretism Doesn't Really Need To Be Expressed Anymore We Still Say Sao Joao But Depending On Who Is Celebrating Him We Are Directly Celebrating Shango The Deity And Others Associated With Him Like Ogun Or Saying Simplistically The June Harvest Festivals So He's Got The Shrimp That He's Briefly Saut E Que Mais Bom Como Ele Já Tava Previamente Aquecido Eu Vou Tirá-lo Separar Porque Eu Vou Colocar No Final Okay So He Briefly Saute Them Drain Them A Little Bit He's Going To Use Them As The Garnish In The End But They've Given Some Of Their Flavor Into The Palm Oil So You Now Have This Umami Aquatic Sea Flavor E Agora Agora Eu Vou Colocar Aquela Mistura Da Cebola Com Camarão Seco So Now He's Got The Pure Shrimp With The Onions Putting That Strip Pure And Now I Think He's Going To Stir That And Add The Strips Or Lascas Of Okra Just Not All Of It Just A Part Of It A Portion Ok You Can Do It Also I Did Yes But I Want To See At The In The 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 clarity The Foreign It Is 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 Eu estou fazendo São doze Eu já tenho ele montado No meio do cozimento A gente coloca os quiabos Eu vou colocar só uma parte Para vocês terem uma ideia Isso faz parte da decoração Mas é muito simbólico também Porque esses doze quiabos Representam os doze Obás de Xangô Seriam os ministros Segue Ok So he's saying that he leaves Twelve okra whole For the Obás or the elders Think of a council of elders A council of spiritual advisors In a temple, in a synagogue In a mosque, in a church So there's twelve advisors That would be Symbolically included in this dish By twelve solid pieces of Whole pieces of okra that are uncut So he's got all that cooking And now he's gonna put Vai botar o quiabo Agora eu coloco o quiabo Ok So now we're gonna add his quiabo Ok Mistura, tá cozinhando Já tá bem quente É Eu coloco os quiabos Cortados E vou misturando E aqui eu vou cozinhar ele Por aproximadamente uns 20 minutos Até ele mudar de cor e mudar de consistência Exatamente cozinhar Ok So he's saying that we're gonna cook them About 20 minutes Over a medium flame For those who don't like okra They will become creamy Or if you don't like them You'll say slimy We want to cook them So that their juices come out And they have a nice texture Val, diga uma coisa Porque nos Estados Unidos Tem outro tipo de quiabo Que não é tão grande Como o de você Mas pra mim Quando eu estou na loja Eu vou tocar quase cada um Pra ser igual Que não estou duro com madeira Como é a maneira Seleccionar quiabo Pra você? Pra ver se o quiabo tá mole? É Então Esse quiabo aqui Inclusive eu tive uma sorte Hoje eu encontrei A gente encontrou Um quiabo muito grande E grande e mole Os quiabos daqui do Brasil Realmente são maiores Você tem que ver eles Pegar a ponta E Quebrar facilmente O rabinho do quiabo Então quando você está Comprar eles na loja Deve ser legal e firme Mas não difícil Para que tenha uma solte Quando você puxa E no topo Se você tentar Deixar It will break off Because some of them Get woody And they'll never soften Ok E a dor Pode pegá-lo E apertar No meio Se eu vi Uma zoada Meio Como se ele estivesse Quebrando Você não vai ouvir Então significa Que ele tá bom Se você forçar Tentar quebrar a pontinha E ele não fizer isso Ficar duro Dispensa Não vai servir O caruru Não vai ficar bom Pra gente comer Deixe-me traduzir So for those of you Who eat asparagus It is similar When we take The stem of asparagus And break it At the natural point It should just break away So if it's not able To have a little resistance When you push it That it will cave in slightly Or the tip won't break If it's hard for it to break It's gonna come up woody And it'll never get soft It'll make a bad taste So if it's hard for it Now Val Uma coisa mais Eu estou cozinhando Como você No fogo Mas eu tenho Uma panela Que não é igual Como o seu O que é a sua panela? Que tipo de material É feito de quê? Esse material É um material Feito com barro Uma argila É muito tradicional Alguns No país inteiro Que tem A referência É o recôncavo da Bahia E é um barro Que é Preparado É cozido É queimado Né? Numa Que dê condição De depois Virar uma panela De ir pro fogo E não quebrar Não estourar Ok Val Se você pode Ligar pra Ayrson Acho que temos Que terminar O prato Pra ver Se tem questões Eu vou traduzir O que você já mencionou So Val Just told us That he's cooking In an unglays Ceramic Vessel That is very common In Bahia In cooking And If you ever have These dishes In Bahia Cooked over A wood fire Often You get a smokiness And they come To your Table When they're served In a secular way Boiling And served On a trivet And you have This incredible aroma Coming out Cooking with the ceramic Now he's gonna Finish the dish And let Ayrson Tate it And give time For questions Ok Como eu já tinha Pensado antes Eu já preparei Um outro prato É Não ia dar tempo A gente até o final E aqui está Um amawá Olha a diferença Ele aqui Ainda está Com o E aqui E eu fiz Ok E eu E eu E eu Está cozido A gente tem que Aqui Eu vou Colocar Para o meu convidado Experimentar Mas assim Mas assim Se tratando de orixá Primeiro O orixá Como Então Previamente Eu já fiz Um outro amawá Que já está aqui Numa gamela Que é feita com a madeira especial É Os doze quiabos Que são os doze meninos E os camarões Que você pode decorar Você pode também Colocar doze Ou seis Porque também é um número De Xangô Aí já é um outro fundamento Outra conversa O que é o leão de poes? O que é sal do sal para Xangô? A saudação que a gente faz para o nosso pai Xangô, o rei da justiça, é caô cabecilha. Essa é a primeira palavra. Caô cabecilha. Vamos com a questão. Caô cabecilha. Caô cabecilha. A gente está pedindo. Caô cabecilha. E sempre se bate um caô, que é uma expressão que a gente usa, a física que a gente usa no candomblé. A gente sempre pede, primeiramente, a Xangô é justiça, porque ele é o Deus da justiça, do equilíbrio. E também saúde e paz. Principalmente para esses momentos que estamos passando. A gente sempre pede, que é um caô cabecilha. A gente sempre pede, que é um caô cabecilha. e Ayrson, em Bahia. Tenho muita saudade de vocês. Grande abraço a vocês. E um beijão. Nós te agradecemos. Saudade. E que a gente passe logo para a gente matar essa saudade. Eu espero que a gente tenha ajudado, tenha compartilhado da melhor forma possível. O tempo foi muito curto, mas eu acho que ainda dá tempo de algumas perguntas, eu não sei. mas se der, estamos aqui para esclarecer. Uma delícia, Scott. Muito gente, como Xangô gosta. E pode cozinhar em outra panela, viu gente? Não é só na panela de barro, não. Pode cozinhar em uma panela normal também. Ok. Ok? Ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Fique em casa. Fique em casa se você não tem clã, e faça como você pode. And you have the recipes if you want to try. Thank you for coming. Se você tá afim de ofender É só chamá-lo de moreno, pode crer É desrespeito à raça, à alinação Aqui no Ile Aie A preferência é ser chamado de negão Se você tá afim de ofender É só chamá-la de moreno, pode crer Você pode até achar que impressiona Aqui no Ile Aie A preferência é ser chamada de negona A consciência é o objetivo principal Eu quero muito mais Além de esporte e carnaval Natural Chega de eleger aqueles que tem Se o poder é... É só chamá-la ... Obrigado.